Olá, tudo tranquilo? Nessa aula vou tirar uma dúvida que o pessoal tem me perguntado bastante um procedimento que é bem tranquilo, você vai ver que é bem tranquilo fazer a conversão de coordenadas em UTM para coordenadas geodésicas ou geográficas, são coordenadas que estão em longitude e latitude, tá bom? Então a gente vai usar um exemplo aqui bastante interessante, vem comigo! Antes deixa eu me apresentar, eu sou o Leandro França, engenheiro cartógrafo, mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geinformação, também sou autor do plugin LF Tools, inclusive a gente vai usar uma função desse plugin agora neste tutorial, então vamos nessa! Então, para realizar essa prática nós vamos utilizar os dados deste artigo aqui, inclusive tem dois professores aqui que foram meus professores do mestrado, o professor Jaime, o professor Silvio, tá? Um abraço aí para vocês e agora a gente vai dar uma olhada aqui nos dados, tá? Então aqui a gente tem coordenadas geodésicas, tá? Coordenadas geodésicas, né? Latitude e longitude, mas o que nos interessa agora vai ser o que? Essas coordenadas aqui projetadas no sistema UTM, tá? Aqui essas duas colunas, tá? Então a gente vai pegar essas duas colunas, eu já copio aqui no TXT, tá? Esses valores, e a gente vai utilizar essas coordenadas para transformar em coordenadas geodésicas no QGIS, tá? Aqui eu já sei qual é o fuso, né? O fuso 25, hemisfério sul, tá? Então agora o que é que eu faço para abrir, né? Essas coordenadas no QGIS. O que é que eu vou fazer? Aqui no próprio bloco de notas, né? Eu vou transformar isso aqui no arquivo CSV, tá? Então eu vou substituir, né? Esse espaço aqui que é o TAB, né? Ou se for espaço no seu caso, no meu caso aqui é o TAB, tá? Então eu vou dar um CTRL C, vou utilizar a tecla CTRL H, tá? Um CTRL H, eu vou substituir aqui o TAB por vírgula, tá? Eu vou substituir o TAB por vírgula, vou substituir tudo aqui, beleza? Olha que beleza, tá? Então aqui eu já estou na estrutura de um arquivo CSV, que é separado por vírgulas, tá? E no caso aqui meu separador decimal é pontos, isso aqui é importante, tá? Pronto. E agora? Agora eu vou aqui em salvar com e na hora de salvar, eu ao invés de ser no formato TXT, eu vou colocar todos os arquivos, tá? E eu vou chamar aqui de pontos, né? Pontos ou coordenadas e aqui, muito importante, vou colocar a extensão CSV, CSV. Show de bola? Tá. Então vou clicar aqui em salvar, tá? Pronto. Salvei agora esse aqui é um arquivo CSV, tá? E pra abrir o arquivo CSV que tá aqui nessa pasta, é... simplesmente, né? Você com o QGIS aberto, você vai clicar, segurar e arrastar. Já tô com o projeto aqui em branco do QGIS, tá? Vou arrastar aqui pra dentro, né? Quando tiver mais copiar, o QGIS, ele vai interpretar como uma tabela, se você verificar na tabela de atributos, vai ter aqui, ó, ponto, ST e Norte, beleza? É uma tabela, não é uma camada de pontos. Pra transformar essa tabela em uma camada de pontos, é muito simples, basicamente, mão na roda, né? Vamos lá no plugin LFTools, tá? E vou procurar ali, mão na roda, planilha para a camada de pontos. Vou dar dois cliques, vou apontar pra essa tabela aqui, tá? Vou indicar qual é a coordenada X, que é a ESTE, e a coordenada Norte, né? Aqui, que é o nosso Y, né? Então, ESTE e Norte. Beleza, tá? E agora? Agora eu tenho que indicar qual é o sistema de referência coordenadas dessas coordenadas, tá? Então, basicamente, a gente vai clicar aqui, né? E vai abrir essa janelinha de sistema de referência coordenadas, e você vai escolher, no meu caso, né? Que é o CIRVAS 2000, UTM 25S. Inclusive, tá lá no artigo, tá? Então, vou clicar aqui, OK, tá? E por fim, vou clicar em executar. Show de bola, tá? Então, agora aqui nós temos as nossas coordenadas aqui dos pontos, né? Das estações. Inclusive, eu consigo abrir um mapa base pra ver se caiu realmente na posição que eu viria, né? Vou abrir aqui um Google híbrido, e realmente caiu aqui na região da UFPE. Excelente, tá? E agora? E agora, né? É o próximo passo, que é o foco, né? Desse tutorial, dessa aula, que é transformar as coordenadas que são no sistema UTM, são coordenadas projetadas, para coordenadas geográficas, né? No QGIS é chamado de coordenada geográfica, tá? Olha só, estou fazendo uma pausa aqui na aula. Se você quer aprender como automatizar todos os seus processos no QGIS, tá? Então, tem um curso muito top, que vale a pena você dar uma olhada, vou deixar aí na descrição, tá? Que é o curso de automatização de plantas e memoriais descritivos no QGIS, tá? Você vai com apenas três cliques gerar o seu memória descritivo e muitas outras documentações. Então, realmente, vale a pena dar uma conferida depois, tá? Vamos continuar lá na aula, depois você confere esse curso, que vale muito a pena. Bora lá! Então, pra isso, nós temos várias formas, na verdade, de fazer essas transformações. Uma delas é clicar com o botão direito, em cima da camada, você vai em exportar, guardar elementos como, né? Ou salvar feições como, vai abrir essa janelinha aqui, e aí você vai escolher o formato que você quer salvar, tá? Essas coordenadas, tá? Então, eu vou salvar aqui, pode ser geopack de mesmo, o Shopify você vai escolher. Vou colocar na pasta aqui, dessa demonstração, tá? Então, vou colocar aqui como coordenadas, e aí eu até indico aqui que vai ficar em sigas, sigas 2000, tá? E show de bola, né? Só pra indicar que é sigas 2000, porque o ponto mais importante vai ser esse aqui, olha, definir o sistema de referências coordenadas dessa nova camada, tá? Ele já deixa aqui como pré-definido o SRC da camada que nós criamos, tá? Que está em sigas 2000, projetado no sistema TM Fuso 25S, tá? Mas não é isso que eu quero, eu quero que fique em sigas 2000. Então, sigas 2000, como eu já sei de cor, né? 4674, tá? Você vai procurar aqui pelo sigas 2000, 4674. Se não aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo. Tudo bem, vou clicar em OK. E agora sim, eu vou salvar essa nova camada com esse sistema de referências coordenadas aqui, sigas 2000, que são coordenadas em longitude e latitude. Vou clicar em OK, e pronto. A camada aqui foi salva. Olha que beleza, tá? Então, se eu verificar, né? Se eu copiar essas coordenadas, eu vou dar um CTRL A, tá? Vou dar um CTRL A, CTRL C, e vou colar no bloco de notas. bloco de notas, e você vai observar aqui, as coordenadas estão realmente, aqui a geometria, o ponto, geometria, nós temos aqui a longitude e latitude. Então, realmente a gente fez a conversão, mas geralmente os alunos querem, né? Ah, eu quero minhas coordenadas no sistema hexagesimal, né? Ou seja, em graus, minutos e segundos, tá? Então, como é que eu faço para ter essas coordenadas dessa forma? Então, agora a gente tem uma solução também, utilizando o plugin LFTools, tá? Então, deixa eu selecionar. Aqui vocês podem ver aqui as coordenadas. E eu vou criar aqui uma coluna aqui de longitude e latitude em graus, minutos e segundos. Então, como é que a gente faz isso, Leandro? Então, vamos usar a calculadora de campo. Vai abrir aqui a calculadora de campo. Você vai criar aqui um novo campo chamado de longitude, né? Eu vou colocar só long. Long de longitude. E aqui eu vou escolher como texto, tá? Porque vai ser representado como texto. Aqui o número de caracteres, tá? Na dúvida, eu coloco 25. 25 já vai dar certo. E agora, a gente vai inserir aqui uma função, tá? Que função é essa? Já está aqui no plugin LFTools. É uma função chamada DD2DMS, ou seja, decimal degrees, em inglês, né? Graus decimais, para degree, minute, second, né? Grau, minuto e segundo. Então, vamos procurá-la aqui, tá? Se tiver ruim de achar, você pode usar o filtro, né? DD2DMS, tá? Ou minúsculo, tanto faz, que vai aparecer da mesma forma. Já vai aparecer aqui no plugin LFTools. Ele dá uma demonstração de como utilizar, tá? E, basicamente, você vai dar dois cliques. Você vai indicar a coordenada X, né? Que é longitude. Então, eu vou usar cifrão X, né? Vai aparecer aqui. Ou posso usar aqui direto, né? É simples, cifrão X. E depois eu vou indicar a quantidade de casas decimais que eu quero para os segundos, tá? Então, se a gente for observar lá no artigo, No artigo ele usa, aqui, quantas casas? Nós temos cinco casas decimais. Então, vamos usar também cinco casas decimais. Então, colocar o cinco, fechar o parênteses. E, olha que beleza. Então, agora aqui, na pré-visualização, você consegue visualizar o resultado, né? Em graus, minutos e segundos. É isso que vai lá para a tabela de atributos. Aqui eu fiz para a longitude, bem simples, né? Vou clicar aqui em OK. E aqui está o nosso resultado. Vamos fazer a mesma coisa para latitude, né? Então, vou escrever aqui lati. Bem, não vou reconstruir tudo de novo. Vou aproveitar aqui em recentes, né? Já tem aqui em recentes a última expressão. E aqui eu vou trocar o quê? O X por Y, tá? X por Y. E agora, nós temos aqui a nossa latitude, tá? Lembrando que o tipo de idade tem que ser texto, tá? E a quantidade de caracteres aqui, né? Coloca uma quantidade ali suficiente. Eu vou colocar 25. Vou clicar aqui em OK. E aqui nós temos a nossa longitude e latitude em graus, minutos e segundos, tá? E aqui você pode, inclusive, salvar essa tabela, né? Com o Excel. Daqui mesmo você pode copiar, tá? E você vai ter essa transformação de sistema UTM, coordenadas projetadas para coordenadas em grau, minuto e segundo, coordenadas geodésicas, tá? Então, se você quiser, você pode conferir as coordenadas de transformação utilizando o artigo. Fica bem à vontade, tá? E a gente fica aí à disposição para tirar suas dúvidas. Pode escrever aí nos comentários, né? E dá uma checada aí nos cursos que nós temos aí na descrição também para te ajudar com muitas outras dicas como essa, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.